E aí pessoal do YouTube, aqui é o J-Turbo, treinando mais um vídeo para vocês Como vocês viram no título do vídeo, sim, eu ganhei um Mega Drive Mega Drive aqui da Tectoy, bem bonitão aqui na caixa E hoje eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes Vou pegar aqui a câmera, ela vai tremer um pouquinho Eu vou ter que segurar aqui porque a caixa é muito grande Como vocês podem ver, é a versão aqui que tem os 22 jogos à memória E vem com dois controles, dois joysticks Versão Tectoy Vou mostrar aqui a parte do lado para vocês Como vocês podem ver, Mega Drive Contém aqui na embalagem o videogame, os 22 jogos à memória no cartão SD Aqui diz que é um joystick, mas são dois Um cabo áudio e vídeo e um manual de instrução Aqui falando algumas coisas do console, né? Aqui falando do controle O controle é de três botões E eles dão três meses de garantia para o console e os acessórios Aqui atrás, falando um pouquinho do Mega Drive Vocês podem ver aqui Vou melhorar o foco aqui para vocês poderem ler E aqui embaixo a lista dos 22 jogos Tem desde Altered Beast, Kid Chameleon, Comic Zone, Sonic 3 E aqui está a lista, né? Com Alex Kidd O Arrow Flash Columns O Fatal Labyrinth World Champion Soccer de futebol Golden Axe 1 e 3 É um console bem legal Um console que fazia muito tempo que eu queria E agora é uma boa aquisição da minha coleção, né? Vem aqui com a alça, né? Bem bonitona aqui Escrita aqui Tectoy Então agora Vou arrumar aqui a minha câmera Vou tirar o videogame aqui da caixa Porque é meio complicado tirar ele E já mostro para vocês o que vem dentro da caixa Então eu já volto Então está aqui O que vem dentro da caixa, né? Começando aqui com o manual de instruções Que mostra desde como instalar o videogame Como usar o cartãozinho de memória, né? É onde vem os 22 jogos E aqui fala um pouquinho de cada jogo É um manual bem simples Mas o suficiente para Passar todas as informações necessárias Aqui vem também Um cabo áudio e vídeo Ao contrário do Mega Drive lá da década de 90 Que ele era mono Esse da Tectoy já é estéreo, né? Como vocês podem ver aqui Ele tem dois cabos de... Duas pontas, né? De áudio Melhorando aqui O som dos jogos, né? Bem legal Ele vem com dois controles Aqui De três botões Oficiais aqui da Tectoy Deixa eu abrir um para vocês aqui Vou tentar tirar aqui E como vocês podem ver Bem bonitão Confortável os botões Fio até grande Diga de passagem Muito legal mesmo E o bom Que esse veio dois, né? É a versão que vem dois Então você já pode jogar Multiplayer Com seus amigos E agora O mais importante Que é o Mega Drive Mega Drive Mega Drive aqui Que segue o padrão Se eu não me engano É do Mega Drive 2 Né? Que tem esse círculo aqui Bem bonito aqui Essa marca vermelha aqui Onde fica o Power Aqui embaixo Escrito Mega Drive Cega Liga e desliga Volume aqui Né? Para o fone de ouvido Você encaixa aqui E o botão Reset A sua fonte é embutida Vocês podem ver aqui, ó Fonte embutida O cabinho aqui De energia Até que é grande Deu para colocar Onde eu queria, né? Então tá bom E aqui Os três pinos, né? Para o AV, né? Para os cabos de Áudio e vídeo E aqui É onde você coloca O cartão de memória, né? Onde fica o sistema operacional Do videogame E os jogos na memória Aqui um cartãozinho De oito gigas Lembrando que ele também tem Aqui entrada para cartucho Então se você já tiver Cartuchos do Mega Drive Da época Ou você queira Rodar ele diretamente Do cartucho Você também pode, né? Então isso é uma vantagem Aqui as duas entradas Os joysticks, né? Os controles E aqui embaixo Aqui o símbolo Da Tectoy Aqui mostrando O que é feito Aqui no Brasil Então Esse aqui foi o Mega Drive Agora eu vou passar Um vídeo aqui Mostrando, né? Um pouco dele funcionando Para vocês E A imagem de alguns jogos Então Que rode o vídeo I'm 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto